Bom de Papo Bom amigo, minha amiga do Riso, um ótimo dia para você estar no Albon de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. E a gente já começa a semana com muito alto astral e a gente vai começar o programa como é bom pensar nisso. A importância do sorriso é muito grande, por isso eu fiz o poema Sorrir da própria dor. Muita gente pode até achar besteira, mas o sorriso não é bobeira. Do mais simples ao intelectual, para vencer na vida é essencial, ultrapassa qualquer barreira, muro ou fronteira. É um idioma universal. É bom pensar nisso. E o Bom de Papo de hoje vai receber o rei dos passistas do Espírito Santo. O maior colecionador de sapatos exóticos do Espírito Santo e quiçá do Brasil. O carnaval passou, mas o samba continua o ano inteiro porque esse cara faz apresentações todos os dias praticamente. É um dos maiores passistas do país. Você vai conhecer a história de Godó sambista. Vamos aplaudir, gente. Não dá nem para eu querer parar, gente. Eu vou ter esse cara para dançar. Para ver esse cara dançar, cara. Parabéns. Senta aí, meu irmão. Vamos bater esse papo aí. Que maravilha. Gordou o seu bicho aqui. No Bom de Papo. Já participou do Papo de Rua com a gente, né? Eu acho que duas vezes com o Tonho dos Coros. Mas a gente estava querendo trazer você aqui, cara. Nesse espaço gostoso, com um piso bom, maravilhoso da Divi Piso. Para você deitar e rolar aqui com a gente. Prazer imenso. Dá para deslizar, né? Show de bola. Gordô, eu queria logo começar o programa, cara, te perguntando o seguinte. É uma coisa muito louca esse negócio de ser sambista, né? Ter o samba na veia. Quando é que surgiu isso na tua cabeça? Porque, assim, quando a gente é criança, adolescente, a gente quer ser jogador de futebol. Todo homem, praticamente, quer ser jogador de futebol. Você quis ser jogador de futebol e aí depois você viu que você tinha jeito, era para sambar. Como é que foi esse negócio? A gente, criança, a gente faz de tudo, né? Anda de carrinho de rolimã, joga bola, solta pipa, essas coisas todas. Mas, assim, a arte, parece que ela nasce e a gente desperta depois, né? Às vezes, muita gente ainda não descobriu que tem um dom, né? Então, quando desperta, a gente desenvolve. Isso foi quando? Quando é que você descobriu que você tinha o dom da arte de dançar, de ser passista? Quando foi que você descobriu esse dom, assim? Em que idade? Assim, por volta de dez anos de idade, a gente, na escola, então a professora cobrava a gente fazer teatro, peças infantil com livros, você acabava colocando as histórias em teatro. Isso começou a me despertar, né? Então, quando não era filme, era música e a gente colocava tudo isso, assim, em teatral, né? Então, foi surgindo daí. E aí, hoje, você vive disso praticamente, né? Não, na verdade, a gente não vive disso. A gente trabalha mais o samba, na verdade. Você faz shows em casamentos, você faz shows em fecha de formatura, você se apresenta, você faz parte da Boa Vista, da escola de Samba Boa Vista, né? Há 28 anos. Há 28 anos. Você também trabalha na Secretaria de Cultura de Cariacica, né? Hoje trabalho lá na Secretaria de Cultura. É justo, né? Ter um cara como você que entende cultura trabalhando na Secretaria de Cultura. É muito gostoso, né? Difundindo a sua cultura por aquele município maravilhoso que eu tanto amo. Servir dentro dessa área cultural, pra mim, é um prazer imenso, né? Então, a gente faz com alegria, com disposição. Então, a gente vê o trabalho sendo executado, as pessoas gostando daquilo que a gente faz, né? Então, eu não faço só em Cariacica, até mesmo eu uso a minha arte. É em Vitória, na Serra. Eu assisti um show seu em São Mateus, um casamento da minha prima. Exatamente. Nós estávamos lá com a bateria show do Mestre Picolé. Manda um abraço pro Mestre Picolé e chamar o Mestre Picolé pra estar aqui com a gente, junto com o Wander Show e toda a galera que foi lá. Foi uma surpresa encontrar o pessoal de Cariacica lá em São Mateus, e, de repente, eu fiquei muito feliz com vocês lá. Então, entre eles, a gente faz também com a bateria show da Boa Vista, Emerson Schumbrega, Edu Rosa, Denise Pontes, Vera da Mata. Então, toda essa grande quantidade de artistas que o Espírito Santo tem, dentro do samba, todos eles gostam do meu estilo, da minha malandragem, esse negócio. A malambolência. Eu nem me arrisco a dançar com você, cara, que é sacanagem, porque você é tudo... Agora, tem um detalhe. Você é colecionador de sapatos. Quantos sapatos você tem? Olha, eu hoje tenho 46 partes de sapato. Eu apresentei um videozinho apresentando as partes para as pessoas conhecerem. 46? Ali eu tenho 38 sapatos, mas 46, aí eu tenho que procurar onde estão os outros. Aqui você trouxe poucos aqui, né? O Vitinho vai mostrar aí. Exatamente. Você trouxe quatro pares aí. Quatro pares. Mas o que você está... Como é que é? Tem um cara que faz, um sapateiro que faz esse sapato para você, porque não exige esse sapato para vender nas sapatarias, né? Não, na verdade, eu comprei um sapato caríssimo. E um certo dia alguém me indicou um cara que, pô, ele faz um sapato barato, é quem carinha cica. Aí eu falei, era Sodalvo, um senhorzinho, pacato, cidadão, bem educado e tal. Cheguei lá e falei com ele, o senhor faz sapato, queria saber se o senhor consegue fazer um sapato nesse estilo. Ele olhou para o sapato, o sapato foi eu que fiz. Eu comprei um sapato, ele estava, vamos dizer assim, 280 reais e ele faz sapato por 50 reais. Aí eu falei assim, caraca, ele olhou, esse sapato é meu. E aí dali eu comecei a fazer meus sapatos, infelizmente, Deus levou e ele faleceu, mas deixou o Luciano Rizzo, que é o filho dele, mas a Gabriela... Continua dando prosseguimento à arte dele, né? Hoje mesmo eu peguei esse sapato lá, com eles lá, um sapato que eu peguei para utilizar no carnaval. Olha só, esse aqui foi do carnaval de 2017? Isso, foi o carnaval de 2017. Você se apresentou com ele? E foi o filho do seu Dalvo que fez, né, tal? Luciano Rizzo, filho do seu Dalvo, exatamente. Pode dizer, é todo de sola, o negócio bonito, a coisa... Bonito, qualidade. Bem acabado, a coisa... Bonito demais. Espetacular. 50 reais um sapato desse? Não, hoje ele está custando... Custou 100 reais, né? Barato. 100 reais, barato. Barato um sapato desse por 100 reais. Quantos anos atrás eu estou com 46 pares de sapato, o primeiro eu comprei a 50 reais, né? Então hoje ainda está barato comprando um sapato desse. Sapato de sola, cara. E um sapato desse, se você for mandar vinha aí de fora, é muito mais caro, entendeu? E é um sapato muito caro. Muito bonito, parabéns aí. Quero mostrar a arte deles aqui também. Vamos convidar o Rizzo, como é o nome dele? É Luciano. Luciano Rizzo. Luciano e Gabriela. Convidado que eu vim aqui no Bom de Papo para ter um papo com a gente aqui sobre a sua arte. Legal. De sapatos, que é muito bonito aqui. Os sapatos para o Godô sambista, essa figura. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o bom humor com o Tão dos Coros. Daqui a pouco a gente vai ver o Godô sambar muito mais. A gente volta já já para tomar um café com o Godô. E fica ligado aí no Bom de Papo. Vamos lá. Agunha, menino. Mas, rapaz, e Bastiana. Estava na igreja rezando. Aí quando terminou a missa, aí o padre Assis olhou para ela e disse Vem cá, você não é Bastiana? Sou sim, senhor, padre. Opa, eu me lembro que eu fiz seu casamento, não fiz? Fez, fez meu casamento com o Alberto. Pois é, senhor Alberto, como é que está? Está tudo bem. Já tem cinco anos que nós casamos. Mas eu não me lembro de ter feito nenhum batizado de nenhum filho de vocês, não. É porque nós nunca tivemos filho, não. Nós nunca fomos abençoadas por Deus. Não se preocupe, não. Essa semana eu estou indo para Roma visitar o Papa. Eu vou acender uma vela para vocês em Roma. Ela está bom. Aí passou. São uns 20 anos, 25 anos. Aí, rapaz, ela encontrou com um padre, uma reca de menino do lado. Aí o padre disse Ô, dona Bastiana. O padre já velhinho demais, né? Dona Bastiana. E aí, dona Bastiana, há quanto tempo eu não vejo a senhora? Deu certo? Nasceu um menino lá? Nasceu um só, não. Nós teve três pá de gêmeos. E ainda teve esses quatro meninos aqui mais novos. São dez. É mesmo? E seu marido, cadê? Ele acabou de ir para Roma para apagar a vela que o senhor acendeu. É isso aí, Tonho. Tonho dos Coros com a gente aqui todos os dias. Rodolfo, vamos saborear um excelente café. Aliás, o melhor café, assim, como você é o melhor passista, vai tomar o melhor café, o café Cafuso. O nosso Cafuso de todos os dias. Vamos fazer um brinde aqui, Rodolfo. ao samba. Ao samba. Não é? Olha só que legal. Você vai tomando o seu Cafuso aí, a gente vai tomando o nosso aqui, saboreando esse café maravilhoso. Espetacular. Saboreia com a tapioca, com o pãozinho, do jeito que você achar que deve saborear. A gente volta já já com mais Godô sambista. E, é claro, eu vou fazer o seguinte. Bota o samba de novo aí, porque eu quero encerrar esse bloco com o Godô sambando. Beleza? Vamos lá. É uma homenagem ao Café Cafuso, o samba do Godô aqui no Bom de Papo. Vai lá, Godô. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom de papo! Quando eu não puder pensar mais na menina Quando as minhas pernas não puderem aguentar Pela meu corpo Vem que aplaudir! De volta aqui no Bom de Papo, Godô Sandista! Dando um show aqui, Godô! Volta pra cá, Godô! Volta pra cá! No próximo bloco eu vou mostrar uma coisa que Godô faz que ninguém... Eu nunca vi ninguém fazer na face da terra, cara! Esse cara bota o pé virado pro outro lado Você fica louco com isso, é um negócio... Godô, além de você sambar, de você fazer shows e tal, essa coisa toda Você também dá aula pra crianças, né, cara? Você tem um projeto social, né? A gente faz... Dentro da própria escola de samba, independente de Boa Vista A gente abre espaço durante os ensaios E a gente traz as crianças Mostrar uma forma de sambar, né? Um samba masculino, um samba malandro Mais a brincadeira E levar, assim, num samba Bem bacana, bem estiloso Já tem alunos que saíram de lá Você falou que o Rei Momo do Carnaval de 2016 Foi seu aluno Isso aí, foi eleito de 2016 Foi eleito de 2015 pra 2016 Ele fez todo o reinado dele, né? E também tem... Eu lembro, acho que foi o primeiro Rei Momo magro, né? Exato, é O primeiro Rei Momo... É, Rei Fit, né? Chamava dessa forma, né? O Atua Astor, né? Então, um excelente menino Um cara dedicado E fez um bom trabalho Fruto do teu trabalho Agora, o que eu observo no teu figurino É o seguinte Você combina a roupa, né? Com o sapato Aqui eu tô vendo as coisas de Copacabana Aqui, né? Essa camisa sua tá com a calçada de Copacabana Assim como no sapato, né? Tem um design de Copacabana Você, às vezes, se sente mulher? Não, nunca Não? Nunca Mas por que mulher que gosta de combinar as coisas assim? Não, é uma malandragem assim A gente torna assim Nada contra a mulher Pelo contrário, né? A gente tem mais é que apreciar as mulheres A meia O Vitinho tá me mostrando ali O detalhe que eu não tinha visto O detalhe da meia Também tá combinando Com a camisa e com o sapato, cara Exato A gente procura Botar um estilo assim Bem parecido Bem bacana Pra chamar mesmo a atenção Então, acho que é interessante Você estar bem Bem arrumado Bem colocado Mas você só se veste assim Quando você vai pra uma apresentação Ou quando você vem no programa de televisão Alguma coisa assim Ou no dia a dia mesmo Você costuma se vestir de forma Eu já te vi algumas vezes no dia a dia assim Exato Eu gosto de andar assim no dia a dia, né? Porque Às vezes você coloca uma roupa Como as pessoas não te conhecem Na rua, assim É difícil quando Só se olhar bem pra você Pra te conhecer, né? E eu gosto de utilizar Talvez eu não tô totalmente assim Com a calça branca aqui Mas tem uma calça azul Uma calça vermelha Mas o chapéu sempre acompanhando Característica é essa Então você mantém a sua característica E tem alguma história engraçada De uma apresentação tua, assim Você tá fazendo a apresentação E de repente, sei lá Nas tuas apresentações Você chama o noivo pra dançar O formando Ou a formanda E tal E tem alguma história engraçada dessas? Tem Tem algumas bacanas aí Conta um Você falou em formando Nós estávamos Numa formatura Em Vila Velha E lá Os meninos Os meninos Bebem demais, né? Então A escola de samba chega A escola de samba já chegou Balançando tudo Então eles já chegam Te cercando, né? E aí Uma menina foi Chegar perto de mim Eu achei que ela Queria só pegar o chapéu E ela tentou me beijar, né? E aí Fiquei na situação complicada E os meninos lá me zoando Pô, menino tentando te agarrar lá Você correu dela É porque a gente tem A gente tem o trabalho A gente tem família A gente tem Então a gente preza tudo isso daí, né? Trabalho É É bem Bem Profissional mesmo Essas coisas todas assim Então Essas coisas assim Outra história Rodou Galantia a dor É Outra história bacana também Bacana assim, né? O termo quer dizer Eu estava em Guarapari Fui fazer um Um salto Esse salto que a gente vai pulando E nós estávamos um grupo grande A baiana estava rodando Meu sapato agarrou Meu vestido da baiana E eu No chão Cara Cai Mas bati e levantei Na mesma hora Agora me diga uma coisa Você treina isso Todo dia É um treinamento Você faz Aulas e tal Dá aula E você treina E tal Jogador de futebol também treina Você acerta os passos Por que jogador de futebol Às vezes não acerta o gol? É muito treinamento Na verdade Ele treina para acertar Treina para acertar Mas por que você acerta o passo? É porque é a bola que faz a diferença? A bola faz a diferença O pé O pé é mais simples Você treina os passos E a gente aprende Cada dia a gente aprende Um passo diferente A gente inventa um passo diferente A gente vê as pessoas dançar E você vê um estilo Até mesmo de um outro ritmo Você vê e coloca dentro do samba O ritmo Então Eu tenho um desafio para você No próximo bloco A gente vai ali no Papo de Rua Com o Tonho dos Coros E no próximo bloco Eu vou fazer um desafio a você Já que você falou em outros ritmos Quero ver se você é bom em outros ritmos Além do samba Vamos lá no Papo de Rua No oferecimento da Casa Financeira Da qual o malacabado aqui É o Garoto Propaganda Vamos ver lá Papo de Rua Agunha menino E hoje no Papo de Rua Nós vamos falar sobre o exército Que veio para a rua Para fazer a segurança Do Espírito Santo É isso mesmo O que é que você aprendeu Com o exército na rua Eu Aprendi a marchar Veja se eu marcho direito A gente ficou uma semana Todo mundo preso em casa Não ficou? Todo mundo numa situação difícil Por falta de segurança Mas o exército E a força nacional Foram para a rua O que é que você aprendeu Com o exército na rua? Na verdade Eu estava viajando Cheguei hoje aqui Então tu é um felizado Ficou de boa Nós que ficamos aqui Que se lascando Fiquei fora Fiquei fora há muito tempo Então realmente não deu para nada Mas o que é que você acha Que foi legal o exército Estar na rua Para a população Do Espírito Santo Olha realmente Ele tem que conviver para ver Mas só que ameniza Amenizou a violência Ao meu ver Porque eu aprendi uma coisa Muito importante Com o exército na rua O que você aprendeu? Segura aqui Aprendi uma coisa Que eu não sei se você aprendeu Com o exército na rua Eu aprendi a machar Veja o seu macho direito Veja Veja Está vendo o seu macho direito? Está vendo? Veja Viu? Viu o seu macho direito? É o macho direito? O seu macho direito? É o macho direito? Né? A falta de segurança É muito grande Uma moça bonita dessa Não pode andar na rua Comendo milho Se não tiver polícia Se não tiver exército Se não tiver força nacional Na rua, né? É difícil, tá? A gente está na situação A mercê dos bondidos O que é que você, por exemplo Aprendeu com o exército na rua? Assim, é Teve um pouco mais de segurança A gente fica mais Assim, teve mais segurança E você, irmão? Hum, não posso rir Ah, porque você está de aparelho Está comendo milho Está todo cheio de milho Não, mas assim Eu aprendi uma coisa importante Com o exército na rua Eu aprendi a machar Vê, segura aqui Segura aqui Veja o seu macho direito Veja o seu macho direito Veja 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 o seu macho direito O seu macho direito O seu macho direito Você viu? Viu o seu macho direito? Viu o seu macho direito? Meu Deus Macho, macho é ótimo A gente viveu um momento De pânico no Espírito Santo Muito Todo mundo preso Dentro de casa Sem cometer crime nenhum Mais de uma semana Não é? Mais de uma semana Nós fiquemos presos Sem cometer crime É verdade O senhor acha Que qual foi a importância O que é que o senhor viu Como é que o senhor viu A importância do exército Na rua, por exemplo? Ah, foi muito importante A presença do exército Realmente ajudou muita coisa É? Eu acho que devia permanecer Por um bom tempo ainda É? O senhor O que é que o senhor aprendeu Com o exército na rua? O exército deu mais segurança Um pouco Melhorou um pouquinho a segurança Mas devia ser a polícia militar Mas devia ser a polícia militar na rua Devia ser a polícia Devia ser a polícia militar Eu aprendi uma coisa Muito importante Seu senhor Renato Com o exército na rua Segura aqui Para mostrar para o senhor Eu aprendi a machar Veja o seu macho direito Veja o seu macho direito Está marchando bem O senhor está vendo O seu macho direito? Está marchando bem Olha direito Está vendo o seu macho direito? Está marchando bem Os seus pés Está bem legal aí Vai lá e vai cá A gente está passando Um momento difícil De falta de segurança No Espírito Santo Sim Ficamos presos Uma semana Sem cometer crime Sim Duas semanas Duas semanas Duas semanas Duas semanas Sem cometer crime Isso Isso mesmo Foi difícil, não foi? Foi Ele é surdo e mudo, né? Foi difícil Então traduza para ele aí Foi difícil Vim aqui na cidade Na cidade De Vitória Espírito Santo Muito perigoso Você acha que Qual foi a importância Para você Para vocês Do exército na rua? Foi ótimo Porque a segurança Do exército É É É Que É Ficou bacana Para a nossa segurança Deu liberdade Deu liberdade Você? Ai Vim aqui primeira vez Né? Estou até Ai Tem um susto, né? É um sustão, né? Porque Quando o exército Foi para a rua Você ficou tranquilo Ai, foi E você? Ele está tranquilo Falgado Aqui agora Em Vitória Está tranquilo? Está tranquilo Está tranquilo Eu aprendi uma coisa Muito importante Com o exército na rua E eu gostaria De mostrar para vocês Segura aqui, por favor Eu aprendi a marchar Veja seu macho direito Veja seu macho direito Perfeitamente Veja, veja Está vendo seu macho direito? Está vendo? Está vendo? Está vendo seu macho direito? Está vendo seu macho direito? Traduza para ele aí Para ele ver o macho dele direito Ele macho direito Igual o exército É Por falta de policial Não foi? Sim, sim O que é que você aprendeu Quando viu o exército na rua? O que eu aprendi? Sim Nada Aprendeu nada? Então, eu aprendi uma coisa Eu aprendi um negócio Melhor do que o seu Eu aprendi a marchar Segura aqui Segura aqui Não, segura aqui Olha, olha aqui Veja seu macho direito Veja Veja seu macho direito Meu p*** Veja aí seu macho direito, rapaz Não, eu só quero Só quero que você veja Seu macho direito Não, seu macho E seu macho E seu macho Ei, gente Mudando de assunto rapidinho Está complicado para pagar as contas, né? São vários boletos Muitas contas que chegam E a despesa não para de chegar, meu filho Mas calma aí Calma aí Porque tem uma dica especial para você Tem um jeito mesmo Porque a da Casa Financeira Vai resolver É isso mesmo Dei uma passadinha agora mesmo Na da Casa Financeira de Coqueral E converse com a gerente Camila Faça o seu empréstimo pessoal Da Casa Você ainda pode aproveitar Para pagar as suas contas De um jeito prático e rápido É só chegar no caixa da da Casa E pagar as suas contas Com maior conforto e segurança Está esperando o quê? Vai agora mesmo na da Casa Financeira de Coqueral Porque vai resolver Mais crédito Mais confiança É legal demais Eu vou tentar fazer, Godô Não, não tem jeito não É impossível, cara Concorrer com você É impossível Olha, de volta aqui no Bom de Papo Com o Godô Sambiche Agora eu prometi E vou pedir para o Godô fazer Para você que está em casa Preste atenção O que é que esse cara faz com o pé Se surpreenda Porque eu já me surpreendi E me surpreenda Toda vida que eu vejo ele fazer novamente Godô Eu vou tentar fazer Vamos lá Qual o movimento? Você deixa essa perna aqui parada E vai girando a outra Vai girando a outra Vai girando a outra Aqui É isso Isso aí Aqui, assim Isso E vai girando E o pé fica parado O outro fica parado E cadê que eu vou? Eu não vou mais não, Godô Você tem que ficar de frente para lá Mas eu fico só se for assim Eu não consigo Não, não? Cara Olha o que é que esse cara faz Vou fazer o contrário aqui, ó Deixa ele parar lá também E Tem que aplaudir, Godô Sambiche Quando é que você descobriu que você fazia isso, cara? Que você tinha a capacidade de fazer isso? Mas eu acredito assim Meu pai, ele era um cidadão também assim Ele era um baiano assim Bricalhão também Tem um jeito sério dele Mas ele sempre jogava umas brincadeiras, né? Um futebolzinho do outro assim E eu Brincadeira de ficar se movimentando, né? Então ele me conta que quando ele era criança Ele fazia toda essa bagunça aí Ao invés do meu pai Você já jogou capoeira também, não? Também, já Tem uma coisa lá na malemolência da capoeira aí Do teu atuarte, no teu trabalho É uma coisa bem interessante mesmo Agora, Godô, é o seguinte Eu te perguntei se você já tinha histórias engraçadas e tal Você já se surpreendeu, assim Às vezes, quando você chama as pessoas Nas apresentações Em shows de formatura, de casamento, enfim Ou qualquer show mesmo que você vai fazer Você se surpreendeu quando você colocou alguém no palco E o cara sambava muito Ou a mulher sambava muito E você chegou a surpreender alguma vez É muito difícil de acontecer isso, né? É, mas tem... Me surpreendo mais, assim, mesmo com os homens, né? Porque tem uns caras também que tem um gingado bacana Então, quando entra com um samba bacana Um samba que dá pra disputar Que você vê que o cara tem muito samba no pé Pô, o cara é bom Então, assim, é uma surpresa boa Eu fico, assim, feliz, né? Em ver os homens, postura, né? Homem com samba no pé Um samba com uma cadência bacana Então, isso é... Fico feliz com isso aí Mas é uma surpresa bacana Tá, mas a gente falou de samba até agora E aqui no programa a gente tem um negócio chamado Bom de desafio E o bom de desafio é o seguinte Como o samba, né? É a sua praia O nosso desafio é você dançar outros ritmos Então, a gente selecionou aí uns quatro ritmos pra você Gostaria que você, por gentileza, se levantasse Que a gente vai colocar o primeiro ritmo pra você É o ritmo lá da minha terra Ritmo lá de Pernambuco Vizinho à minha terra, Paraíba É o frevo Ninho Vamos ver, Godô Sambicha no frevo Bom, bom, bom Passou Esse aí você passou Esse aí você passou Agora eu conto o sambicha chegando numa boate Aí aquela música Toca Pô, passou Passou O cara é fenomenal O cara é profissional Agora o Godô Sandicha chega E aí chega na comunidade A música já muda Aí vem o funk na parada Misericórdia Oh, guys Oh, guys Oh, guys Essa é a dança do momento Vem comigo, vem sem medo Braço pro lado esquerdo Braço pra o direito Essa é a música do momento Música do carnaval Música de tudo Olha o gás disso Onde o cara tirou isso, velho Onde o cara tirou isso, velho E você arrebenta em tudo, Godô Eu tô... Cara, feliz demais recebê-lo aqui Sou muito seu fã Você sabe disso É imenso, assim Desde o dia que eu conheci teu trabalho Comecei a admirar teu trabalho Já esperava trazer você aqui No nosso programa E a oportunidade chegou E a gente tá muito feliz De recebê-lo aqui E desejar mais sucesso pra você Quem quiser contratar o Godô Liga pra onde O telefone tá aqui Mas pode falar o telefone aí Vamos lá Godô Sambista 027-9915-7416 Estamos lá Estamos também no Facebook Godô Sambista Show Nossa página lá Pode curtir Curte a página do cara Que ele é fenomenal Além de ser uma figura humana Esplendorosa É um grande artista E merece Que você tenha ele Junto com a Com a escola de samba Com todo mundo Que o acompanha Na sua festa Porque realmente vale a pena Você viu aqui Esse show Godô deu no nosso programa hoje A gente queria agradecer Muito obrigado Fica com Deus Eu fico feliz Você de casa Fica com muita sorte Saúde, sonho, sucesso E sorriso sempre Muito obrigado Uma ótima semana pra você Amanhã a gente tá de volta Aqui no Boa de Papo Valeu gente Vamos lá E a gente tá de volta E aí E aí Obrigado.